Oi pessoal, estamos aqui hoje para falar do Toalha Vermelha, que é um livro que eu ilustrei, escrevi, e a ideia dessa conversa é compartilhar com vocês, primeiro, a estratégia de se fazer um livro de imagem, as sequências, eu vou comentar um pouco as ilustrações do livro e a sequência narrativa, num segundo momento a gente vai falar da ideia, como surgiu a ideia do livro, eu vou contar um pouco para vocês como a ideia se tornou o projeto do livro, num terceiro momento a gente vai falar de materiais, linguagens de ilustração, mostrar um pouquinho também como que eu trabalho com carimbo, com acolagem, com fitacrepe, fitacrepe colorida, fitacrepe pintada. No último momento da apresentação a gente vai ver como que o livro foi construído, as imagens digitalizadas e finalizadas no computador e a preparação para a impressão do livro na gráfica. Bom, vou mostrar um pouco para vocês como que eu construí a narrativa do livro, a sequência narrativa. Então ele começa aqui no planeta Terra visto de longe e na medida que a gente vira as páginas a gente vai se aproximando, reconhece aqui pelo mapa América Latina, o Brasil e a cada virada de página nos aproximamos. Aqui a gente vê uma jangada, uma jangada aqui no cantinho, o jangadeiro com o arpão e a toalha vermelha aqui do lado. Esse momento, dessa página, onde o jangadeiro está no close, a toalha caiu na água e a virada de página é uma virada de plano, porque a gente agora tem a jangada vista debaixo do mar. Então aqui acontece uma estratégia narrativa de um livro de imagem, que na medida que eu vira a página a gente sempre vê a jangada se distanciando. Então aqui a jangada está no canto, os golfinhos, os primeiros peixes. Agora os golfinhos se distanciam e a jangada está ao fundo. E aqui na próxima página já não tem a jangada. Mas vocês veem que a estratégia é justamente deixar um elemento, pelo menos duas ou três páginas, que a gente consegue visualmente montar a narrativa espacial. Essa toalha vai diminuindo e vai se afastando da superfície e, por outro lado, o mar, vocês estão vendo que ele é feito de colagem e fita crepe, ele vai escurecendo. Então eu fui escurecendo isso no programa gráfico, certo? A fita crepe é de uma cor só, essa fita crepe aqui, é um azul. Só que esse azul eu fui escurecendo como estratégia mesmo para a gente ver que a toalha vai afundando. Ela passa pelo furo e sai do outro lado do planeta. E aqui a gente vê outros peixes, um submarino e já aponta à direita da página os barcos bem pequenininhos aqui em cima. E de novo, a toalha vai se aproximando. Tem isso para dizer que no livro de imagem a gente tem que pensar sempre no encadeamento da narrativa, né? Para o leitor nunca se perder. Bom, então aqui a gente vai chegando nos barcos, chega no receio de coral e percebemos que a toalha é fisgada. A gente não sabe por quem, ao virar a página, saímos do mar, vamos para a superfície. A toalha é sempre pescada. Vemos aqui pescadores com barcos diferentes, né? Com chapéu oriental. E de novo, assim como no começo a gente se aproxima, aqui no final a gente se afasta. Vemos ao longe os pescadores e uma ilha, um arquipélago. E descobrimos aqui, com essa pista, né? Que chegamos na China. E de novo, como no começo, o planeta Terra visto de fora, né? Aqui a Terra vista de fora. Se você fecha o livro, está escrito a toalha vermelha em chinês, para quem entende chinês. Então o livro tem duas capas, né? A história pode começar aqui também, gente. Ó, ela funciona. Aqui a gente vai se aproximando, vai se aproximando, a gente vê os baquinhos. E aqui, nesse sentido, a toalha vermelha é uma bandeira vermelha, que é fisgada pelo pescador, jogada para dentro da água. E aqui já estamos dentro do mar. E a toalha segue o seu caminho. Vocês estão vendo que a estratégia aqui foi colocar bolinhas à direita e à esquerda da toalha, porque a gente pode ter a leitura que ela está indo para lá, ou ela está indo para cá, para manter essa dupla leitura do livro. Bom, aqui a toalha vai descendo. A história funciona, né? Vocês estão vendo a toalha com as bolinhas dos dois lados. Chega do outro lado do mundo. Aqui a jangada já aparece. Se aproxima, se aproxima, até que a gente vê a ponta do arpão. Esse arpão, fora d'água, a gente já está vendo. E aqui, vindo de lá para cá, é como se o pescador tivesse encontrado a toalha. E nessa cena, a toalha já está na própria jangada. E aqui de novo, nos afastamos. Nos afastamos mais ainda. Descobrimos aonde chegamos. Saímos do planeta. E aqui termina o livro. A toalha vermelha. Bom, a ideia desse livro surgiu numa viagem. Eu fui passar as férias em Paraty, com a minha família, com a Estela, os meus filhos, o Léo e a Nina. E a gente fez um passeio de barco com o Carlão, um grande amigo nosso. E resolvemos parar no meio do mar para dar um mergulho. Quando a gente mergulhou no barco, o barco mexeu, a toalha do Léo caiu no mar. Mas ninguém percebeu. E a gente estava brincando ali, quando de repente a gente percebeu que a toalha já estava funda. E aí todo mundo mergulhou para tentar conseguir pegar a toalha, salvar a toalha. Mas ela já estava muito longe. E ela foi afundando, afundando. E aquele mar transparente de Paraty permitiu que a gente visse a toalha realmente desaparecer naquelas águas profundas. Foi quando veio a ideia do livro. Eu imaginei, nossa, que viagem essa toalha vai fazer. Ela vai passar por que peixes? O que tem no fundo desse mar? Mas acaba a história no fundo do mar, não é muito sem graça. E se ela atravessasse por um furo, aí veio aquela ideia que eu acho que todo mundo já teve. Se a gente cavar um buraco, a gente vai sair em que lugar do planeta? Então, a toalha vermelha do Léo virou a protagonista de uma história. E nesse mesmo dia, quando a gente parou para almoçar numa ilha, eu peguei um bloquinho, um bloquinho de papel, que eu sempre ando com lápis, caneta, uns bloquinhos de papel para anotar as ideias, esse bloquinho aqui, e comecei a desenhar a história. Isso aqui a gente chama de boneco, é um estudo do livro. E aí eu desenhei o planeta, e aqui a gente tem o primeiro esboço do livro, mas já numa sequência. E aqui as ilhas. Aí a partir desse boneco, eu comecei a desenvolver a história e me surgiram as perguntas. Que animais, que peixes, que tubarões vivem embaixo d'água em Paraty? Aonde essa toalha vai sair? Do outro lado do mundo. Bom, o que eu fiz? Eu tinha que fazer uma pesquisa. E fui atrás de uma tia minha, que tinha uma enciclopédia de latitudes e longitudes do mundo todo, a tia Dulce. E a tia Dulce me ajudou a fazer o cálculo. A toalha afundada em Paraty ia sair aonde, segundo o cálculo que a gente fez. Entre a China e o Japão, no meio do mar. Não ajudava com a história. Aí ela sugeriu, Fernando, pensa em um outro lugar para começar essa história. E eu imaginei Fortaleza, porque eu acho já jangadas de madeira muito bonitas, né? Que são os pescadores do Nordeste. E ali fizemos o cálculo. Eis que a toalha, no nosso cálculo, sai exatamente numa vila de pescadores no mar do sul da China. E é ali que eu disse, bom, agora eu preciso descobrir quem que vive ali, que peixes moram ali. Lá fui eu, para o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. E ali eu encontrei imagens do sul da China. Então aqui a gente tem uma foto incrível das montanhas do mar do sul da China e um pescador. Daqui eu me inspiro no chapéu, no formato do barco. Essa é a paisagem com essas montanhas de rochas verticais. Aqui eu já mostro para vocês um desenho de um barco, inspirado nesses barcos, nessas imagens que eu acabei encontrando, desses pescadores. E esses desenhos eu fiz com carimbo, que depois eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essas imagens com carimbos de borracha. Bom, sobre o fundo do mar, nesse livro, além das imagens que eu achei do Jacques Cousteau, eu pesquisei várias imagens do fundo do mar. Essa é uma delas, os recifes de coral, os peixes coloridos de vários tipos. Tanto fotografias do fundo do mar no Brasil, quanto no mar do sul da China também. Outros peixes que eu trabalho no livro são os tubarões. Essa aqui é uma fotografia feita do fundo do mar, que eu acho muito linda, com vários tubarões. Vocês estão vendo o fundo, na frente. Aqui uma raia gigante. E esse é um lindo tubarão-baleia, vocês veem todo pintado, do lado de um mergulhador. E aqui um desenho meu, já inspirado nas fotos do fundo do mar, que são um grupo de arraias vistos de baixo, e um tubarão, e a toalha vermelha ao lado. Bom, outra parte da pesquisa foi a jangada. Então, como que é uma jangada? Como que se pilota uma jangada? Qual que é o desenho da jangada? Essa jangada é um barco rústico, muito antigo, feito com troncos de madeira. São troncos de madeiras que boiam. Então é uma madeira leve, especial para fazer a jangada. E aqui a gente tem uma foto de uma jangada, já com a vela moldada. É um barco pequeno, simples, mas muito eficiente. E centenas de anos os pescadores brasileiros e de outros lugares do mundo utilizam. Aqui uma gravura de uma jangada do século XIX, de mais de 100 anos, essa imagem. A gente vê também dois pescadores, um com o leme e a jangada em alto mar aqui. E aqui a jangada que eu desenhei, usando carimbos de borracha. Eu desenho vários elementos na mesma página, porque depois no computador eu acabo montando a composição e a finalização. Pessoal, eu vou mostrar para vocês agora os materiais e as linguagens que eu utilizei para fazer o livro, que é a fita crepe, carimbo, borracha e uma caneta de ponta de pincel. Bom, vou mostrar para vocês como que eu fiz o mar dessa história. Eu utilizei essa fita crepe aqui, que é uma fita crepe que você encontra em papelaria, loja de material de arte. Então o que eu fiz? Fui fazendo uma pronta fita crepe rasgada. Fui construindo o fundo desse mar. Bom, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo, que é o carimbo feito de borracha. Então eu pego uma borracha escolar mesmo e com a própria almofada de carimbo, eu tenho aqui uma ferramenta que, por exemplo, eu posso fazer um desenho de uma jangada. A própria lateral da borracha, ela é uma ferramenta para você fazer diferentes espessuras, né? Eu consigo fazer curvas. Ou aqui, temos um exemplo, como utilizar uma borracha para desenhar aqui no livro. E tem essa cena, né? Isso tudo foi feito com borracha. Todos esses elementos. Já esses peixes aqui, eu utilizei essa caneta para fazer, que é uma caneta que tem a ponta de pincel, né? Então a gente pode fazer traços muito finos com ela. Ou traços mais grossos, né? Então, por exemplo, o cesto com os peixes. E as cores aqui foram feitas depois no computador. Então isso aqui é um outro carimbo. Que é um carimbo em forma de bananeira, que eu escavo ele. Então, eu parti de um desenho de uma folha. Uma folha de coqueiro. Eu desenhei na própria borracha. E aqui, eu posso cavar ela com um estilete. Ou com alguma outra ferramenta. E chegar nesse resultado aqui. Que já é o carimbo com a folha cavada. Essa é uma cena que a gente encontra nessas árvores aqui. Que vocês podem ver. Que elas são todas feitas de carimbo. E aqui eu mudo as cores. Quando eu vou finalizar a imagem. Aqui vocês veem a fita crepe. Quando eu vou finalizar a imagem no próprio computador. Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês a finalização do livro. Com as colagens, com os carimbos. As ilustrações foram fechadas no computador. Usando um programa maravilhoso. Que se chama Photoshop. E que a gente trabalha em camadas. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o programa Photoshop. Então, esse daqui é um desenho. Que eu escaneei a ilustração. Eu digitalizei. Vocês estão vendo aqui. No preto e branco. Essa aqui já é a jangada. Você vê, eu faço tudo separado. Fiz o remo aqui. Fiz os peixes aqui. E aqui. Então, eu vou juntando as imagens. Vocês estão vendo. Eu vou aqui com as camadas. Então, eu vou pegar esse cara. Eu vou colocar aqui em cima da jangada. Esse remo aqui que está fora. Vou pegar esse remo. Pouco a pouco eu vou montando essa imagem. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Como que ficou no final a ilustração. Depois de colorido. Ela fica assim. Vocês estão vendo aqui. Eu já coloquei a cor vermelha. A cor dos peixes. E esse é o jeito que eu finalizo as ilustrações do livro. A partir desse momento, elas estão prontas para colocar dentro do projeto gráfico do livro. E depois mandar para a gráfica para imprimir. Bom, meus queridos alunos da Escola Móbeli. Foi um prazer aqui estar com vocês. Compartilhando neste encontro virtual. E vou responder as perguntas de vocês. Eu queria agradecer o Léo, que está filmando do outro lado da câmera. Agradecer a Estela e os meus filhos que viajaram comigo. Sem eles, não seria possível fazer esse livro. Agradecer vocês. E até uma próxima. Agradecer a Estela e Estela e Estela e Estela.